Galera, eu continuo aqui no Camarote Evidência. Eu encontrei aqui com o Humberto, tricolor, não curti muito a praia, tá? Porque eu sou flamenguista, mas eu faço questão de mostrar que no Cabo Folia aqui tem de tudo. E aí, Humberto, fala pra gente, quem está achando do Cabo Folia 2012? Olha, Cabo Folia sempre foi bom. São 12 anos de Cabo Folia, ele começou em 2000 e eu vi em quase todos, praticamente em todos. Cabo Folia é bom, agora ser tricolor é muito bom, entendeu? Ser flamenguista deve ser mais ou menos. E um abraço pro Sidney, pro Paulinho Ferreira, que são pessoas maravilhosas, são coisas boas. E pra Via Marques, Zé Afonso é meu amigo de infância, entendeu? Cabo Folia 10. Abraço. Bacana, ansioso pro show do Jamil? Com certeza, mas o Jamil não é o mesmo, né? Verdade, agora é o novo, o Tuca saiu, mas mesmo assim continua a mesma qualidade, super bacana. Isso, com certeza. Eu já vi Jamil com o Tuca, vou ver domingo, que a gente vai pra praia, desse ano a gente vai conseguir tirar o trem daqui de dentro, mas tô dentro. É isso aí, manda um abraço pra Rádio Litoral. Um abraço pra Rádio Litoral, pra Demilto, pra galera, pra todo mundo, um beijo. Muito obrigada pela entrevista. Cabo Folia na Litoral é isso, galera, só alegria. Muito obrigada.